A mensagem meio secreta que de todas as pessoas do mundo que iam ler e interpretar, iam ler e interpretar uma coisa meio assim, falsa. A verdade dessa mensagem é que ela é uma mensagem para você. Isso, vamos dizer assim, tentando trabalhar o seu exemplo, mostra que ela estava no imaginário, mas em determinados momentos, segundo determinadas inunções, esse simbólico era substituído, vamos dizer assim, pelo imaginário. Por exemplo? Imaginário ou persecutório? Então, lembra? Imaginário, um dos sinônimos é loucura. Por exemplo, isso vai desde quando eu vou a míssil, estou querendo dizer o quê? Vou me encontrar com você naquele bar especial, mensagem secreta, dual, só você e eu que entendemos. Mas também, imaginário, no sentido da loucura humana. Então, por exemplo, quantas vezes a gente não recebe mensagens que parecem feitas para nós, que são para mim. Você diz, claro, esse fenômeno também acontece na perversão, esse fenômeno também acontece na neurose, ele não é um fenômeno exclusivo da psicose, mas a psicose se caracteriza por, naqueles lugares em que o simbólico é convocado, para você fazer uma relação triádica e integrar simbolicamente algo a uma espécie de... Dualidade. de substituição, de redução do triádico ao dualidade. Tudo bem? Manda braças. Pergunta... Muito interessante. Você vê como isso pode assumir feições mais simples e mais complexas? Pensa, por exemplo, num paciente que tem a letra M no nome. E toda vez que ele escuta uma palavra que tem a letra M, tipo, manhã, mamãe, minto, ele sente uma coisa no corpo. Que aquele M é para ele. Todo mundo está entendendo, percebe que existem outras pessoas no mundo, mas aquela palavra, ela tem algo que se dirige especificamente para mim. Ou seja, dual. Tá? Versão, essa versão exagerada, né? De como a intencionalidade do mundo pode se distribuir de forma imaginária. Versão mais simples. Você chega numa festa que você não conhece ninguém e, de repente, suas mãos começam a ficar estranhas. Porque elas, não sei, você começa a reparar nas suas mãos ou na sua forma do corpo e, de repente, todo mundo está olhando para você e, talvez, você não esteja combinando ou eles estão olhando para... Tem alguma coisa errada em você, né? E o simples fato de que você não conhece ninguém na festa. É uma experiência de loucura. Reduzida. Tudo bem? Loucura banal. Loucura cotidiana. A mulher que olha vestido no espelho antes da tal festa e diz, isso foi horrível, meu Deus do céu. E pergunta para o marido e o marido diz, é aquela coisa que você devia ter um cartão. Não responder. Peço para na semana que vem. Porque se você diz, não, querida, você está linda, você não precisa mentir para mim, você só fala coisas que não são verdade, você está querendo me enganar. Porque a minha relação com a minha própria imagem, que é um exemplo bruto de uma imagem mesmo, ela não é capaz de integrar o terceiro. Ela é mais forte que esse terceiro. E se o idiota diz, realmente não está culminando, leva uma traulitária, assim, como você ousa fazer isso comigo, porque daí você transfere aquela relação dual para essa relação dual. Daí o seu marido começa a descer a martelária em você. Tudo bem? Bom, mas tínhamos parado nessa ideia de que isso parece uma crítica muito palatável do conhecimento, portanto, da ciência. Portanto, Lacan estaria advogando, junto com os surrealistas, uma abolição da razão, uma suspensão da razão. E aqui que entra um sujeito chamado Emile, tinha uma crase, Emile Maerson, um químico que trabalhou com o Tecule, Bohr, um químico que foi candidato a um Nobel. Escreveu um trabalho de filosofia da ciência em 1908, que o Lacan leu, chamado Identidade em Realidade. Esse trabalho é uma crítica, uma oposição à ciência positivista. Augusto Conte, o grande interlocutor desse texto, e essa ideia de que conhecer é possuir objetos. Conhecer é se apropriar indefinidamente de objetos cada vez mais, cada vez menores, de tal forma que o que a gente tem na nossa representação dos objetos é o espelho do objeto tal qual ele é. No fundo, a ciência trabalharia por imaginário. Ela produziria um imaginário mais consistente, bem acabado, que a gente pode dividir por convenção, estabelecer que cada ponto da realidade se liga com um ponto de representação. A filosofia como espelho da natureza mostra como essa é uma metáfora dominante, importante, na teoria do conhecimento e na filosofia. Mas lá atrás, voltando por esse texto, o Meirson refuta as ideias do Conte, dizendo que não é nada disso. E olha que eu sou um químico, sou um cara de ciência, não sou um sociólogo, um teórico das artes, eu sou um estudioso de como se faz ciência na prática. O polonês, que diz, que faz a seguinte partição, ele diz, olha, se a gente for pensar na estrutura da razão, ela se divide em dois blocos, dois princípios. De um lado, a gente tem um princípio, por exemplo, que o Piaget estudou, que é baseado numa expectativa de regularidade. Nossa razão, ela cria padrões, cria repetições, cria insistências, cria analogias, simetrias, comparações. Vocês podem abrir isso para diferentes modalidades de expectativa de regularidade. Por exemplo, expectativa de que vocês venham, estejam aqui às manhã, às dez da manhã, se eu não ferrar tudo hoje, vocês vão estar aqui amanhã, às dez da manhã. É uma expectativa que organiza a minha experiência, a partir do que ele chamou de princípio da delegibilidade, ou da lei, o law for mees. E que a gente só consegue pensar, e talvez no fundo pensar seja isso, produzindo leis, com leis, estabelecendo determinações. Daí a definição, uma definição que ele dá, que pensar é identificar. Pensar é fazer operações do tipo... Ah, posso fazer isso? Não, não, não... Não conta, ninguém, isso é só o jeito ali, estraga o clube. Ah, não, não. Tudo bem. Mas, não, quem acaba aquele pedaço de parede, meu imaginário não vai suportar. Bom, A igual B. Que espaço tão grande. Hã? Que espaço tão bom ali. Pois é, mas eu me confundi com o meu. É algo imaginário. Então, quando eu identifico A com B, uma vez feita essa ligação, toda vez que aparecer A, eu vou antecipar o poder. Isso é uma propriedade que o Lacan vai usar mais adiante para definir o imaginário. Vamos dizer, onde há imaginário, há antecipação. O que há? O tal poder que a imagem tinha de fascinar, de causar um enigma do que será que ela tem, que eu queria para mim. E essa antecipação de algo que ainda não está, mas que meu pensamento é capaz de produzir ali. De colocar ali. A, ou seja, uma tendência que tem essa característica de ser a priori. Nos dois sentidos de a priori. No sentido de Kantiana. De que o próprio pensamento vem com esse acessório embutido. de que, para pensar, eu tenho que fazer certos juízos que, quando eu falo em A, eu já estou falando em B. Juízos analíticos. E, ao mesmo tempo, a priori, no sentido comum. De antecipação, de ver um sentido ali onde ele não está. de construir uma imagem ali onde ela não se completou. Nisso, Lula Kahn lê aos teóricos da Gestalt. Kahn e companhia dizem, Puxa, a gente tem início na nossa percepção. É a lei do fechamento. A gente não consegue ver uma forma ruim. A nossa percepção, ela determina uma espécie de ajuste da forma. De tal maneira que a forma se complete e que se produz.